Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, velho! Tá pintando o quê? Natureza Morta. Aqui em São Paulo, né? Só pintando Natureza Morta mesmo. Vem cá! Que obra é essa aí, negão? Coisas da minha cabeça que eu sou o tanto quanto o Monet. Hum! É, eu não sou não, mas não sou contra também as pessoas que são não, viu, velho? Fica à vontade aí. Você não vai me atrapalhar não, né? Não, eu tô aqui pra lhe ajudar, negão. Eu adoro obra de arte, eu. Você gosta de arte? É, eu gosto. Então me dê aí um nude. É o quê, velho? Um nude. Que negócio de nude? Que ser vergonha é essa? Você é doido, ué? A minha Natureza Morta não é pra qualquer um, não, velho? Ah, então você é cubista. É o quê, porra? Cubismo. Feche sua cara, viu, velho? Como é que você vem com essa ser vergonha? Com a imoralidade, seu imoral? Pá, me apoupe você, viu, velho? Fica pintando aí, pinta suas coisas aí. Você conhecia o cubismo? Você é muito aceboso, com imoralidade. Isso é coisa. O cara vendo minhas partes pedindo pra ver meu cubismo. Olha o algodão doce que não engorda. Eu falei do algodão doce que não engorda. Olha o algodão doce que não engorda. Moço, como que é esse algodão doce? Olha, meu filho, é fofinho, doce e do jeito que mamãe gosta. Vai querer, hein? Quero o azul. Vai, pegue. Algodão doce que não engorda. Esse é gostoso, é diferente. Mas ele tem gosto de algodão doce normal. Tem açúcar? Mas é claro que tem açúcar. Se tivesse sal, ia ser algodão salgado. Você acabou com a minha dieta. É o quê, velho? Isso é propaganda enganosa. É propaganda enganosa o quê? Porque você falou que era um algodão doce que não engorda. Mas o algodão doce não engorda. Quem engorda é quem come. Desaforado. Vai comer. Você precisa de comer. Você caminha. Viu? Fizera. Ah, o algodão doce que não engorda. Bora, mãe. Ah, eu tive a ideia. A ideia é uma das dez. Agora eu comi. Uma de dez na rua. Sei lá o que a gente vai fazer na vida, bro. Ô, 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 colega. Tem um dinheirinho aí? Nós... Nós não falamos a língua. Eu sou gringos. Nós somos gringos. Gringos de fora. Não sou daqui de Ceará. Nós somos o mundo. Nós somos o povo. 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 Kandekowski. É. Mosovoski. Mas o que é isso? Ele não entende, né? É que a gente fala todos os idiomas. A gente só não fala português, rapaz. É. Povadinho, vamos que vai dar ruim aqui pra gente. Vamos embora? Vamos lá. Tem sacola, hein? Tem mala, malinha, maleta. Tem bolsa, bolsinha? Tem sacola, bolsa. Vai querer a mala? Eu quero mala, coisa nenhuma. Fica aí atrapalhando. O quê? Dá licença. Dá licença. O quê, velho? É uma mala original. É falsa não, viu? Fizera. Fizera. Sacola, meu Deus. A trabalho é humilhante que tu trouxe pra nós fazer. Nós estamos sendo humilhados pelos transeuntes, cara. Ô, velho, eu tava querendo ajudar a José, né, velho? A vender a mala, mas vou dizer, vender bolsa é uma viagem, velho. Sem futuro isso aí, cara. Fala em viagem, vamos viajar pra casa que é melhor por isso. Muito melhor, velho. Não, velho, não dá certo, não. Táx! 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 Ok! Ok! Ô, meu amigo, tudo bom? Tudo bom. Quanto é que o senhor cobra pra levar nós lá nos jardins? É 20 reais. É? E as malas? A mala é de graça. Então o senhor leva a mala aí e nós vamos caminhando pra não pegar peso, né? Sim! Não demore não pra não pegar peso, né? Não, velho, velho!